Há exatamente uma semana as fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal foram intensificadas com viaturas e radares móveis. E desde a véspera do feriado foram registrados 42 acidentes. O número é 26% maior quando comparado com o mesmo período de 2014, quando foram registrados 34 acidentes. Já a violência dos acidentes foi maior este ano, com um aumento de 82% no número de vítimas. Que somaram 31 pessoas feridas contra 17 em 2014. Como a operação começou mais cedo este ano, a única morte registrada está dentro do período de fiscalização, mas não faz parte dos números contabilizados na estatística. A operação teve 5 acidentes de gravidade, onde as pessoas saíram gravemente feridas. Então esses são acidentes que nos preocupam. Mas pode-se considerar relativamente bem sucedida, em razão de não ter ocorrido nenhuma morte nesse período aí do dia 3 até o dia 7. Durante os 4 dias de Operação Corpus Christi, a maior infração verificada nas estradas federais de Mato Grosso do Sul foi o excesso de velocidade. Foram aplicadas 4.213 multas, sendo que destas 1.362, ou seja, 33% pelos radares móveis da Polícia Rodoviária Federal. Foi um destes radares que flagou este veículo com excesso de velocidade até para algumas categorias de automobilismo. A quase 180 km por hora, na BR-163, às 11 horas da manhã do último sábado. Um veículo a 180 km por hora, em qualquer coisa que ele colidire, vai causar um acidente fatal. Não tem como ter outro resultado. É um veículo que é difícil dominar, se surgir uma situação de emergência, um animal na frente. Qualquer imprevisto, ele vai ter dificuldade de dominar o veículo, por melhor que seja a tecnologia do carro. Também durante a Operação Corpus Christi, foram realizados 2.901 testes de bafômetro e 17 pessoas foram presas, porque dirigiam embriagadas. Um número bastante alto ainda de flagrantes de embriaguez ao volante, o que mostra que o comportamento do condutor ainda tem que melhorar bastante. Um feriado que não está associado a festas relacionadas a álcool e um número relativamente alto.